Aí seus fiatinhos, aqui quem fala é o Lázaro, tô aqui no começo do vídeo para divulgar 3 canais, Tornut, Animes, e D0 Taco, passem no canal desses Taitolas, tá na descrição. Comigo é assim, porra, que é do Estado Islâmico essa merda, vem 3 me matar e eu levo todo mundo. Você foi iludibria. O saco entrou, Ei, já. Cara, esse sapo tá, what the fuck? O que o sapo tá fazendo? Filha da puta, tá me trollando, filha da puta? Olha aí o cabonel, 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 olha aí. Uma tádiva dos ninjas. Oh guys! Eita porra. Oh guys! Oh guys! Meu Deus do céu Berg, meu Deus do céu, o cara terminou de matar Salve seus delícias, eu sou o AnimesBR, tô aqui pra pedir que vocês passem no meu canal Eu posto anime crack e umas outras coisas, cheguei a 2k ontem Então meu especial de 2k vai sair sábado agora, espero que vocês assistam O especial tem em turno de uns 8 participantes, cada um deles mandaram apenas um minuto de anime crack Pro vídeo não ficar enjoativo Então é isso, valeu pela atenção, se inscrevam lá no e até sábado Rumo a 3k de inscritos Era isso? Que bosta Lava da porra, ô filho da puta